Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não nos conhece, eu sou o Elcio Eu sou o Isaac e esse é o Baruque Nós somos os Zé Viajantes Agora nós estamos saindo aqui de Barilote E vamos seguir a nossa viagem Hoje nós vamos para Vila Langostura Vila Langostura Vamos fazer a região que é a Rota dos Sete Lagos Até São Martins de Los Andes E nos hospedaremos lá, pretendemos Então a gente mostra como é a estrada E vamos mostrar tudo para vocês Só que antes de mais nada, se ainda não for inscrito no canal Já se inscreva, deixe seu like E ative o sininho para receber as notificações De todos os próximos vídeos Vem com a gente E ative o sininho para receber as notificações E ative o sininho para receber as notificações E mais e mais A través de la gran oscuridad E mais e mais Chegamos aqui em Vila Langostura Vicha Langostura Muito bonitinha a cidade, gente É um charme, a gente teve que deixar nosso carro já lá na saída Aqui na Ruta 40 Porque está lotada Até pra fazer foto no letreiro O povo fica atrás, não tem nem como fazer Mas a cidade é um charme É um bonequinho de neve Vicha Langostura Patagônia, Argentina Parada pra foto Vamos lá Aqui na Avenida Arrajanes É a Avenida Principal A gente vem dali do final E segue direto como se fosse pela Ruta 40 Aí tem várias lojinhas, restaurantes É muito charmosa essa cidade O Baruque está aqui já, aprontando Aí conforme a gente vai caminhando por aqui Vai encontrando muitas lojas Tanto de artesanato, quanto de roupas Restaurantes É bem bonitinha A cidade é bem charmosa Vila Langostura está a 78, 80 quilômetros do centro de Barilote É pertinho É pertinho Dá pra vir, fazer o passeio de um dia E retornar pra Barilote Ou então, quem preferir Pode fazer a Rota dos Sete Lagos Que a gente vai mostrar pra vocês a seguir Porque a gente vai continuar o caminho E dormir em São Martim de Los Andes Ou para os mais corajosos Que daí dá uns 400 quilômetros ida e volta Dá pra fazer a rota Ir até São Martim e voltar Mas acho que compensa dormir uma noite lá E depois voltar no outro dia pra Barilote, né? É, e a cidade é muito charmosa aqui Muito charmosa mesmo, gente Olha, é muito bonitinha Só que está impossível estacionar Não tem lugar A gente fica preocupado também De deixar o carro longe A gente já deixou o carro lá Na Ruta 40 na saída E agora a gente vai mostrar A Ruta dos Sete Lagos pra vocês Pra quem quiser vir pra cá também E dormir aqui Tem algumas coisas legais pra conhecer Pelo que a gente estava vendo Mapas, tem cerros Tem tudo mais pra fazer aqui também Mas como a gente está seguindo viagem Nós vamos só passar por aqui E vamos seguir até São Martim de Los Andes Agora a gente deu uma paradinha no carro Ali na frente estacionou Pra poder mostrar pra vocês a vista incrível Que tem aqui De cima do viaduto do Rio Correntoso Que passa aqui embaixo Eu vou aproximar pra vocês verem melhor A tonalidade dessa água Olha que coisa mais linda É demais né gente E olha essa paisagem Com as montanhas ao fundo Maravilhoso Nós estamos aqui em Nelquém Nós passamos aqui Já pelo Rio Correntoso Ali onde eu parei pra mostrar pra vocês a ponte Agora a gente está aqui E aqui vai seguindo pela Ruta dos Sete Lagos A gente vai passar por todas elas Esse é o primeiro miradouro Todos os miradouros Tem como a gente estacionar o carro E conhecer Vamos lá Agora nós paramos o nosso primeiro mirador A gente vai mostrar durante o percurso todinho Os Sete Lagos Diz que o percurso é bom A estrada boa E que tem todos os miradores Pra gente poder estacionar o carro Que nem eu mostrei quando eu estava mostrando a plaquinha ali pra vocês A gente já está em Nelquém Essa água é incrível É incrível As vistas são deslumbrantes Imaginamos como deva ser isso no inverno Porque deve ser lindo também As montanhas tudo branquinhas Batei uma abelha aqui É Cuidado, você é alérgico É então, por isso Mas é muito bonito né Imagina isso tudo com as montanhas bem branquinhas Mas já é lindo Lindo, lindo O bom do verão é que a gente consegue parar tranquilamente Olha a cor dessa água Cuidado aí Que tem uns barrancos aqui É a coisa mais linda Vamos lá agora fazer uma fotinha Vamos Ainda estamos no mesmo lago Só que agora a gente parou num outro mirador Que fica um pouquinho mais à frente Aí a gente vai ter uma outra vista daqui Aqui tem a visão mais aberta É Esse é o mirador Inalco Aí daqui a gente tem uma outra vista do lago So now that I found what I was looking for I'm shining a light on the dark that I was coming from It never broke me down to my knees Where you want me to be Turning the love for myself I go up and down See me for me Continuamos aqui pelo Camino de Los Sete Lagos E agora a gente está aqui no Lago Esperro Olha que lindo Isso é só uma foto Agora a realidade Nós saímos aqui do lago A gente está no Lago Esperro E daqui a pouco Falta todos esses daqui A gente vai parar em todos eles Para mostrar para vocês E olha isso gente Não pode Por isso que o baruquinho está lá dentro do carro Mais uma vez a vista para vocês Olha só É sempre difícil mostrar as coisas para vocês né Mas também não somos sozinhos no mundo É, tem muita gente É moto É o povo falando Mas enfim Só não tem cachorro latindo Piu pintinho piu aqui Por quê? Porque não pode entrar com cachorro em Parque Nacional E aqui é um Parque Nacional A gente não sabia Mas a rodovia passa bem no Parque Nacional Gente É A gente não sabia A gente está pela Ruta 40 A gente continua seguindo a Ruta 40 Sim E a Rota dos Sete Lagos Passa na Ruta 40 E a Ruta 40 Passa no Parque Nacional É dentro do Parque Nacional E Parque Nacional Não é permitido mascotas Não é permitido cachorrinho A gente não sabia Que passava aqui por dentro É Então o baruquinho fica dentro do carro A gente nem pode descer com ele Está escondido aqui No carro sujo Porque se não O carro está imundo gente Mas é muita poeira aqui Olha quem está aqui Olha o carro Eu estou aqui esperando Olha Estou esperando É porque não tem outro jeito né gente Se não pode cachorrinho Melhor a gente nem descer E não arrumar confusão É isso aí Mas já fica sabendo Quem vier com cachorro Tem que ser escondido Nós chegamos no Lago Correntoso Continuamos no Caminho dos Sete Lagos São vários pontos panorâmicos A gente partiu do Nauel Api Paramos no Lago Esperro Agora a gente está no Correntoso Depois é o Escondido O Vilarino O Falkner E depois o Machônico E depois lá no final O Lacar Só que aí tem os vales As cascadas Os arrochos E aí a gente vai mostrando tudo para vocês Mais uma vez aqui Parque Nacional na Uéu Api Por isso que não pode cachorrinho Mais uma vez Não pode Parque Nacional na Uéu Api Mais uma vez Come and go Like thoughts of you Like a wave returns to the sea Into the blue May change But in a cycle That I can't lose Each painful But delightful A gente parou aqui, achando que era um outro lago, mas é o mesmo lago aqui. É, mas é outro mirante. Lago Correntoso, ainda. Só que a gente tá aqui no meio, ó, tá vendo? Entre o Lago Escondido e o Lago Correntoso. Mais três quilômetros, tá o Escondido. Aí vamos ver como que é a vista daqui. Eu acho que é mais aberta, porque ali pra filmar, tava cheio de árvores, né? Vamos ver como que é. Gente, essas águas são muito lindas. Olha a cor dessa árvore, de esmeralda. Vamos mostrar. Tchau, tchau. Bom, então agora nós chegamos aqui no Lago Escondido, depois do Correntoso. A gente tá praticamente na... Não, não vou nem dizer que tá na metade do caminho, porque ainda falta tudo isso daqui. Só que o lago é escondido, né, gente? Então, olha... Você quase não vê o lago. Só dá pra ver árvore. Ah, dá pra ver um pouquinho de água lá, ó. Aqui, ó. Que vai ficar ali no carro com o baruquinho. Enquanto isso, eu vou fazer uma trilha rapidinho junto com vocês, pra chegar até lá no Lago Escondido e descobrir ele, né? Vamos desesconder. Mas ele é escondido, não precisa ir lá. Não, mas eu vou lá achar. Peraí. Nós temos uma bifurcação. Mas eu vou por esse lado aqui, porque eu acho que ali não vai dar pra ver muita coisa. Então vamos seguir por aqui. Ali também não dá pra passar. Vamos ter que passar por esses troncos aqui, ó. Bom, vou parar de filmar também, porque senão eu não consigo. Vou aqui no meio da floresta. Esse lago é bem escondido mesmo. Tá lá embaixo, ó. Olha aqui, ó. Vou passar por esse caminho agora. Eu já entrei em uns buracos aqui. Vamos ver. Tinha até o óculos. Cheguei. Nossa, tá cheio de abelha aqui. É bem escondido mesmo. E olha como que tá aqui, ó. Só o lodo. Bom, vou filmar aqui pra vocês, já que eu cheguei aqui, né? Só que agora eu vou voltar por esse outro lado, que a galera tá subindo ali. Porque eu vim bem por aqui, ó. Do meio do mato agachado. E ali é mais aberto. Só que tem que dar uma escaladinha. Fazendo escalada pra voltar. Mas é muito mais fácil por aqui do que pelo meio do mato, do jeito que eu tava. Eu vou filmar de novo de frente pra vocês, que agora a gente tem uma outra visão daqui. A água é verdinha. Bonita. Agora nós chegamos aqui no lago Vicharino. Vilarino. Aquele salão Vicharino. Acho que a gente tá na metade do caminho, né? É, acho que agora sim. Outra vez o Isaac falou que eram 3 quilômetros daqui até aqui. Eram 30. Por isso que eu não via nenhum lago. Mas eu errei por pouco, por 90%. Bom, agora depois de fazer uma trilha pelo lago Escondido, vamos procurar esse lago Vicharino, né? Porque deve estar escondido aí atrás. Vamos subir aqui. Esse tá mais escondido que o outro? Tá mais escondido que o escondido. Deixa eu subir mais um degrau aqui. Aí. Bom, é isso aí, ó. Por l'amor de Deus. Por l'amor de Deus. Por l'amor de Deus. Não dá pra ver o lago. Não dá. Criança tá abismada. Agora nós chegamos aqui na Cascada Vulhianco. Nós passamos pelo lago Falkner. Não tinha como parar. Tava barrotado de gente. É tipo uma prainha, o pessoal fica passeando de caiaque e tudo mais. Tomando sol, um bronze. E a Cascada tá ali, ó. Que linda. Tô aproximado pra vocês verem. Bom, gente. Decidimos voltar da Cascada que a gente já até andou um pouco mais pra frente. Mas a gente não vai ficar sem mostrar um dos lagos pra vocês. A gente vai voltar lá pro Falkner e apresentar pra vocês o lago. Mostrar como que é a prainha e como que o povo se diverte. É. Como eles vivem, como eles se divertem. O que que eles comem. Então, vamos lá. Estamos chegando aqui no lago Falkner. Voltamos. Vocês viram que a gente passou lá pela Cascada. Eu até mostrei no vídeo que a gente passou pela estrada. E agora a gente vai mostrar pra vocês como que é aqui. O pessoal... O pessoal tá mais pra lá. Mas o engraçado que tá cheio de carro até aqui. Tudo cheio de carro e quase não tem ninguém na areia. É tipo uma prainha, tá vendo? Areia. Lá no fundo o pessoal tá andando de caiaque. Mas como tem esses matos assim, eles estavam andando de caiaque lá no meio. Tem mais gente pra ali, assim, ó. Mais lá pro fundão. Aquele lado ali. E aqui também tem mais gente. É, mas aqui tem pouca. Cozinhando e tudo mais. Mas tem tanto carro lá na estrada... Que eu não sei nem se... Que eu achei que ia estar cheio de gente aqui. Fervilhando. Só se eles estiverem dentro do carro. É, dormindo. Vamos mostrar a paisagem. É incrível essas montanhas. Lindo, lindo, lindo. Ainda bem que a gente voltou. É. É. Lindo, lindo, lindo. 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 Agora nós chegamos aqui no vale de Arrocho Pilpil. A gente passou pelo Arrocho partido, mas não tinha nenhuma sinalização. Dessa vez não tinha mesmo, não tem nem como a gente voltar. Dessa vez eu nem cheguei a ver esse Arrocho partido. Bom, daqui a 11km a gente chega no último lago, que é o Lácar. Que deve ser aquele lá, né? Provavelmente é aquele que está ali. Bom, vamos mostrar para vocês o vale. A foto está aqui e agora vamos à realidade. Encontramos um cachorrinho aqui que estava morrendo de fome. Como o Baruquinho não come a ração dele... Ele deixou só um pouquinho para o Baruco, se ele quiser comer. Tadinho, estava morrendo de fome, olha. Bom, pelo menos agora ele vai ficar um pouquinho mais satisfeito. É. Né, bebê? Bem-vindos ao Parque Nacional Lanin. É, mas a gente já estava lá e está saindo dele. A gente está chegando já em San Martín de Los Andes e esse deve ser o último lago. Não tem nenhum informativo nem nada, mas esse deve ser o Lago Lácar. É, esse aqui é o Lanin, deve ser o... O último... O Lanin. O Lácar. O Lácar. Lácar. Olha lá a galera da praia. Olha que lindo, vou mostrar para vocês. O Lago Lácar. Chegamos em San Martín de Los Andes. É linda essa cidade, gente. Bem bonitinha, gente. Muito bonitinha. A gente já veio direto no IPF para abastecer, para amanhã a gente sair, seguir viagem e não ter que ficar parando em posta. Gente, eu achei até mais bonita do que Barilote, gente. O combustível está 154, a Super aqui, a Infinia 201. A cidade é muito charmosa, depois a gente vai mostrar para vocês. Bom, gente. Acabamos... O primeiro lugar que a gente foi procurar para ficar hospedado foi num camping, para a gente dormir dentro do carro. Aqui tem um camping em Aca, que a gente já ficou... Lá em Porto Madryn. Lá em Porto Madryn. Aceitava mascotas, tudo normal. Chegamos daqui para perguntar. Não aceita. Não aceita. E a gente já parou em duas hospedagens até chegar lá e nenhuma também aceita mascota. E o povo também é esperto, né? Porque a alta temporada eles cobraram 23 mil pesos argentinos. A gente chegou lá, cobrou 33. E não aceita mascota. E está escrito papel lá ainda. Que absurdo. Que é 18 em baixa temporada e 23 em alta temporada. Aí olhou para a cara e viu que é estrangeiro já... Já que comprou mais caro. Bom, agora a gente vai procurar o Centro de Informações Turísticas, que segundo o atendente lá do hotel, falou que lá eles informam quais os locais que aceitam o pet. A gente já foi direto lá no camping, porque a gente achou que aceitaria... É, camping aceita, né? E já dormiríamos dentro do carro, porque aqui deve ser tudo absurdamente caro, né? É. Mas a cidade é linda. É, bem linda. Bem bonita, gente. Vamos ver agora o que a gente vai fazer, né? E aí a gente já falou. Conseguimos encontrar uma hospedagem. É. Ainda bem. Mas é carinho, viu? É. É mais caro. Está saindo 17 mil pesos. E se quiser deixar o carro no estacionamento, é mais 3.500 pesos. Mas ainda assim é mais barato que o outro que iria cobrar 33, né, gente? É, bem mais. A metade, quase. Vou fazer o tour do quarto para mostrar para vocês. É super charmoso. Bem bonitinho. Bem cheiroso. Bem cheiroso também, né? O atendimento é impecável. No hallzinho, a gente está no primeiro andar. Nosso quarto é 104. Aí logo que entra tem uma televisão, uma cômoda. Aqui é um guarda-roupa, um espaço para comer, alguma coisa. Tem uma cadeira só aqui. É. Só um sento. Aí o outro fica olhando. Come na cama. A cama parece ser bem confortável. Grande é. E o banheiro. Você quer saber se é confortável? Pergunta do barulho. É confortável? Eu achei. É, eu sempre gosto, mas eu vou dormir na minha caminha. Vou aproveitar que a gente está saindo para conhecer a cidade e vou mostrar onde a hospedagem para vocês. Que bonitinho. O hotel, né? É, o hotel. Aqui é onde tem o café da manhã. Tem chá, café, tudo ali. Super bonitinho. E água, de gelada. E aqui a recepção. As meninas são muito simpáticas e atenciosas. Olha que bonitinho. Bem legal, né? Tem até lareira também, irmão. Tem. Eu vou mostrar de frente para vocês. Olha aqui. Bonitinho, né? E agora a gente vai mostrar lá fora para vocês. Empurra. Aí, olha. É muito charmoso. Aqui chama Del Viejo Esquiador. O hotel. E a gente não está ganhando nada com isso não, hein? Para fazer propaganda. É que a gente achou... Antes de ver... Eu achei que foi caro mesmo, gente. A gente achou bonitinho. Não é bonitinho? Bonitinho, mas eu não acho... Eu não estava ganhando nada com isso e eu achei caro. O nosso quarto é esse aqui, ó. É. Primeiro andar. O nosso carro está paradinho aqui. Agora a gente vai explorar a cidade e mostrar para vocês. E caçar alguma coisa para comer, que eu estou morrendo de fome. Vamos. Aqui na Avenida San Martin, que é a avenida principal, tem um monte de restaurante. É muito charmosinho a cidade mesmo, gente. Olha a arquitetura desse lugar. Já tem um restaurante super bonito ali. E aqui a gente vai caminhar agora ela até o final. E vamos lá no lago Laca. Vamos na praia, né? Vamos lá para mostrar para vocês. Vamos lá na praia. Vamos. Agora está um sol. É. Mas está um ventinho bom, fresquinho. Está muito bonitinho. E a gente está em uma praça. Adivinha o nome da praça? Essa é a Praça Sarmien. Não é a San Martin. Essa não é a San Martin, ó. Super bonitinha. Olha, cheio de rosas, florida. Uma cidade muito bem cuidadinha, viu, gente? Olha que linda. Olha. Estava brincando com vocês, porque na Argentina, se não tiver uma praça San Martin, você não está na Argentina. Mas aqui também tem. E a gente vai lá mostrar para vocês. Ah, tem que ter, né? A cidade se chama San Martin. É, San Martin de Los Angeles. E a gente vai ver onde está o letreiro, que deve estar lá em frente ao lago. É. Olha, eu fiquei apaixonado por essa cidade. Muito bonitinha. Só da gente já chegar, a gente já vê como é bonitinha. Eu achei até mais bonito que Vila Angostura e mais bonito que Barilote, na minha opinião. É que Vila Angostura é bonitinha. Mas é muito cheio de gente. É muito cheio de gente. Lotado. Aqui também está cheio, mas... Não, não é tanto. Não, é que a gente não está vendo, porque a gente está mais afastado um pouco. A gente já está quase na saída da Ruta 40, né? É, mas mesmo assim, é muito bonitinha, gente. É. A gente vai mostrando tudo para vocês. Tirei a blusa porque está calor. Ó, aqui é a Praça Sarmenta. Você está vendo aqui o nome? A Praça Sarmento. E é cheio de policiamento. E por onde você anda aqui na cidade... É, pode ser bem seguro. É. E por onde você caminha aqui na cidade, além de você ver muitas rosas, porque ela está muito florida, ainda tem... Além do policiamento... Tem pé de maçã. Tem um monte de coisa assim frutífera também. Além do policiamento, por ser segura, tem Wi-Fi livre também na cidade inteira. Bem legal, né? Legal. Aqui na cidade também tem um monte de paradas que vocês podem olhar o mapa. A gente pode saber aonde que a gente está. Por exemplo, nós estamos aqui. Aí mostra aqui que a gente está bem aqui do lado da Praça San Martim. A gente saiu aqui da Sarmento. Nós estamos hospedados por aqui. E a gente está seguindo para cá, onde tem o lago. Lago Lácar. Que é o último lago de quem vem de Vila Angostura para cá, do Caminho de Sete Lagos que a gente mostrou, ou o primeiro daqui para lá. Bem legal, né? Aqui tem a Secretaria de Turismo. É sempre importante visitar a Secretaria de Turismo para poder pegar um mapa do lugar e saber tudo o que tem para conhecer na cidade. E a gente vai fazer isso agora. Já está aqui dentro do Centro de Informações Turísticas, que a gente sempre fala para vocês que é importante visitar. Sim, é importante. Aqui eles deram o mapa da cidade todinha. Aí um mapa do que fazer aqui, dos passeios e tudo mais que tem para fazer. e um regional com o que tem para fazer próximo a San Martín. Aí está tudo escrito aqui atrás também. Então a gente vai dar uma explorada no que tem. Então vamos. E ver, né? E mostrar para vocês. E procurar comida. Estão morrendo de fome. Agora sim, a gente saiu do Centro de Informações Turísticas, que a gente mostrou que a gente pegou uma pinha. E logo do outro lado da rua que a gente atravessou, a gente chegou na praça que estava faltando. A famosa praça, com o nome que tem em todas as cidades aqui da Argentina, que é a praça? San Martín. E quem está aqui ao meio, em cima do seu cavalo? San Martín. Bom, a gente vai mostrar. É mais aberta aqui. Acho que aqui tem feiras. Aliás, os barraquinhos estão montando. Vamos mostrar para vocês. Ou é algum festejo, né? A gente sempre chega no festejo. Ah, é. Tomara, tomara. Também tem esses ônibus de City Tour para conhecer a cidade. Só que a cidade não é tão grande para conhecer. A não ser que esse ônibus faça a Ruta dos Sete Lados. Duvido muito. Eu também duvido. É o City Tour, acho que só pela cidade mesmo. Está ali, ó. Casco Urbano, Hotel Sol e Costaneira Alacar. A Costaneira, a gente está indo para lá. A gente vai fazer o City Tour, levar vocês para o City Tour. A feira de artesanatos aqui. Eles estão montando. Tem algumas barraquinhas que já estão prontas. Mas fica bem na Praça São Martins. E o City Tour, eu acho que eles fazem em três minutos. É. De tão pequenininha que é. Mas a gente vai fazer. A gente está pegando na mão de vocês e levando vocês ao City Tour. Olha o monumento das Abuelas de Mayo. Ah, é. Que legal. Geralmente a gente vê só os lencinhos branquinhos desenhados no chão. Que nem tinha lá no chão da praça. Ali em Buenos Aires, em todas as praças aqui da Argentina. A gente vai caminhando e vai falando com vocês. Vamos conversando. Batendo um papo. Aqui é outra cidade que é uma perdição. Você sai de uma chocolateria, tropeza e cai em outra. Está aqui nem Barilote. E é uma sorveteria, ou heladeria, ou chocolateria. Estava doideira isso aqui. Nossa, que bonitinho. E vocês estão aqui comidas super cheirosas, gente. É muito bonitinho, muito bonitinho. Tem que vir conhecer. Se estiver por Barilote, tem que vir até aqui. Eu acho que compensa até dormir umas duas noites aqui, viu, gente? Eu ficaria. É. Muito legal. Eu acho que estou com essa smartphone. Eu faço super ósulha, gente. Eu acho que não é bom. Melejo. Música Pronto, nós andamos caminhando a avenida inteira, cruzamos a avenida San Martim, cruzamos a cidade inteira, e chegamos aqui no Laca, na parainha do povo, vamos chegar lá, e um vento, vocês estão escutando né, vamos chegar lá mais perto, vamos. Música Para variar, a gente chegou aqui em frente ao letreiro, e agora a gente está esperando para fazer a nossa fotinha aqui também né, porque o povo chega e monopoliza. Bom, vamos esperar. Bom. Música Música Nós estamos bem aqui ó, o T está aqui, aqui é San Martim de Los Andes. Aí aqui na pontinha do lago Lácar, que é esse aqui, e olha o tamanho desse lago, então tudo que a gente percorreu lá da ruta, lá da Rota dos Sete Lagos, a gente pegou o lago Lácar lá de trás. E tem várias coisas para fazer por aqui, tipo essa islita, e algumas outras coisas nas redondezas. E esse lago quase foi divisa com Chile, olha. É, bem legal né. É, enorme. Música Daqui desse moelle, que a gente está, onde tem esse deck, é do que a gente tem aqui. Da onde saem os passeios que levam até as ilhas né, que fica aquela que a gente mostrou no mapa, e a outra mais atrás. Aí os preços aqui ó. É que o preço da excursão até o A1, fica R$16.000. Aí tem as saídas. Bom, daí tem vários passeios né gente, tem que vir aqui e consultar onde vocês querem conhecer. Tem esse aqui também né. É, e ver, ó, se daqui traz lado até aquilo aqui nas R$6.500, aí tem que ver o que quer fazer de passeio. Mas para vocês terem uma ideia de preço é isso aí. A gente está aqui no parador Sloncha, que tem um monte de food truck né. A gente não almoçou ainda, nem tomou café hoje. E vocês vão adivinhar o que a gente vai comer. Sanduíche né. Milanesa. Não, sanduíche é milanesa. Mas é milanesa. Sim, mas é o sanduíche. Aí a gente já mostra para vocês. É. A gente pediu lá no primeiro carrinho ali ó. Ela está preparando. É o que vende comida. Porque aqui é só lã, é tipo empanada, essas coisas aí. A forma está grande né. A gente pediu um lanche bem grande para os dois, que é para compartilhar. Eu tinha pronto. O que vinha que chegou. Olha o tamanho disso. Não cabe nem no prato gente. Não, mostra. Olha isso. Nossa. Bom, é só para a gente matar um pouquinho a nossa fominha, que depois a gente vai jantar né. Isso daqui é o nosso... Não, café da manhã, almoço, lanche e lanche. É, agora depois havia a janta. Não dissemos que estaríamos com fome mais tarde? Ah, mas isso já era esperado já né. A gente outro dia que era sem comer, vai comer um lanchinho só? É, um lanchinho nada, foi grande. É, um lanchinho só. Aí a gente saiu atrás de comida japonesa. E a gente encontrou. É, São Martins e Los Angeles tem tudo gente. E a gente vai comer comida japonesa e chinesa. A gente pediu um foco e pedimos um monte de sushi. Aí a gente mostra para vocês quando chegar. Aí a música está alta né, tem que falar gritando. O espaço que a gente veio comer é esse daqui ó. É tipo uma galeria. Aí tem vários restaurantes, tem cervejaria. E a gente vai comer aqui nesse droga de sushi e wok. Foi aqui que a gente pediu. Mas tem também parricha. Tem outras opções aqui. Tem pancho, tem empanadas. Mas é bem legal né. Aí a gente está sentadinho aqui esperando o nosso pedido. Pronto, chegaram os nossos sushis e o nosso wok de fidels com camarões. Vamos provar se é bom. Vamos. Nossa gente, pensa no sushi bom. Esse aqui é um bowl de salmão né. Nossa, quentinho, fresquinho, está acabado de fritar e muito saboroso. Aí a gente indica, viu. Quem vier para cá é nomadinho. Sushi wok. É muito bom. O wok a gente já experimentou e a gente já falou para vocês. Mas o sushi, olha, é maravilhoso. Já tem porque eu não comi o sushi tão bom. Tão bom. O wok também é muito bom. Está vendo que está quentinho. Está quentinho gente. E também está um friozinho bom. E está cheio de langostinos. Cheio de camarões. Camarões. Muito bom. Peguei só o macarrão. Sacanagem. São fideus, não são macarrões. Mesma coisa, é macarrão gente. De arroz. É. Muito bom, a gente indica. Super. Vocês acham que acabou? Não acabou. A gente veio aqui no Mamúcia. Olha aqui ó. Pelados. É. Que é a primeira chocolateria que foi aberta aqui. Cidade. Em São Martins de Los Angeles. Legal né. E agora a gente, só que a gente não quis comprar chocolate. A gente quis comprar sorvete. Lógico, vem uns chocolates também né. Aí a gente quis comprar sorvete para experimentar. Vamos ver se é bom. Vamos. Olha só. Para dizer que a gente indica também sorvete da Mamúcia. A gente pediu de framboesa e limão power. Nossa, esse de limão é maravilhoso. Os dois são bons. Mas o de limão é muito bom. A gente, isso é para não dizer que é só sorvete de chocolate com almendras né. Mas ele só pede isso. Eu falo assim, não, mas eu tenho até. Eita. Dá até desgosto de ir na sorvetria com ele. Porque ele só toma de sorvete de chocolate. Não, é da Grida eu gosto de chocolate com almendras. Mas esse da Mamúcia vale muito a pena. É muito bom. Bom gente, muito bom. Deixa eu parar de filmar, senão daqui a pouco não tem mais sorvete. Pode continuar filmando aí, falando o que você quiser. Já chegamos na hospedagem. A gente veio aqui para vocês verem o baruquinho de novo. E ele também quer dar um recadinho para vocês. Para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal se não for inscrito. E já ativar o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos. Esperamos que vocês tenham gostado da Rota dos Sete Lagos, das cidades por onde passamos. São Martín do Los Angeles. E São Martín do Los Angeles que é muito charmosa. É verdade. A gente ficou apaixonado por aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like, hein. Muito obrigado porque chegou até aqui e até a próxima. Tchau. Não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações, curtir, compartilhar com seus amigos e deixar sua opinião que é muito importante para nós.